Estamos aqui no município de Catingueira com o prefeito, o jovem prefeito Albino Félix, chamado e conhecido por Albino Albino foi eleito por qual partido, Albino? PR Eleito pelo PR, o jovem prefeito está agora conduzindo os destinos do município de Catingueira Albino, com relação ao programa de trabalho já elaborado para oferecer à população uma boa prestação de serviços o que você adianta aqui para o Porto Alegre? Bem, logo quando eu assumi eu procurei o que existe em Catingueira os funcionários trabalhavam a hora que queria então eu decretei o livro de ponto, oito horas diárias e fiz a limpeza da cidade, que estava se importando e a gente começou com um grande trabalho, foi a festa de janeiro festa de janeiro são dez dias de festa onde a gente procurou fazer, como é o Padre Edição Sebastião trazer várias bandas, bandas de nome e o trabalho está sendo difícil, por quê? porque vem muito salário atrasado, a gente encontrou a prefeitura mesmo sendo do meu tio Ademão, que era o ex-prefeito questão de salário atrasado, quatro meses de salário atrasado então a gente passou hoje por um problema porque não dá para pagar tantas essas pessoas porque eu tenho esse mês, o meu mês para pagar mas a gente vai trabalhando aí devagar para entrar tudo em ordem prefeito Albino, e com relação à Câmara Municipal como é que está o relacionamento entre poderes? existe harmonia e união aqui no município de Catingueira? rapaz, falar da Catingueira, hoje a política não acabou em Catingueira hoje ainda existe o azul e o amarelo tanto o PR quanto o partido do doutor Odin e na sua opinião já está na hora de desarmar os palanços? eu digo direto aqui em todas as reuniões que falo porque a prefeitura hoje, a maioria votou contra a cidade de Catingueira hoje votou quase toda contra, a gente perdeu aqui na cidade com 475 votos e hoje a Câmara vive com os meus vereadores que a gente fez a Câmara, com cinco da gente, quatro deles a gente fica com problemas, por quê? porque eles não aceitaram a derrota hoje em Grívio, Bairro no Sane na cidade e a gente tem que desarmar os palanços porque a política acabou e eu sou prefeito, sou atuando e sou prefeito de todos muito bem, prefeito e os seus agradecimentos então a maioria, e a todos de modo geral porque agora como você falou bem você é prefeito de todos seus agradecimentos pela condução ao cargo através dessa população maravilhosa eu queria agradecer a todos por ter confiado no meu trabalho, na minha capacidade queria agradecer também, pelo menos a Deus a minha família que me deu total apoio e eu vou ficar aqui neles e me apoiou nesse momento porque eu vou prestar muita ajuda para o povo e eu vou prestar muita ajuda